Pessoal, agora estamos aqui na Avenida Alameda, aqui junto ao bairro dos combatentes. Pessoal, vamos lá. Olha lá, olha! Aqui estamos no cruzamento, temos aqui a sede do Ministério da Energia e Águas. Aqui estamos na região norte, como vocês veem lá está o prédio do Ministério da Engenharia e Águas, está escrito ENDE, Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade. É aqui onde o borde fica e o nosso e das águas, bem, aqui temos um prédio social que estamos na região norte de Luanda, pessoal. Fiquem ligados, estamos na região norte, aqui estamos na direção que vai para o Quimaxixi. E aqui, para quem vai para o Mercado de São Paulo e o bairro de São Paulo também. Mas não é São Paulo Brasil, não é São Paulo em Roma, São Paulo em Angola, São Paulo Luanda. Agora vamos entrar no meio do bairro, do bairro operário, um bairro antigo da capital. E foi alvejado, né, pela política do antigo presidente da República de Angola e que até hoje o bairro, infelizmente, continua descancarado. E aí, não trouxe nada, apenas montou-se mais covilho, malaradrões. É isso que aconteceu. Vamos ainda ver a sede do prédio. A hende, como vocês vêem, esse é a hende pessoal, energia e água é aqui. Qualquer problema que você tiver com a água, recorre aqui. E agora vamos entrar, como eu estava a dizer, no bairro operário. Aqui começa o bairro operário. Como vocês vêem, um dos maiores problemas que Luanda enfrenta é amontoado de lixo e o lixo a céu aberto. Como vocês vêem em vários vídeos, eu estou a mostrar isso, para vocês mesmos contemplarem. Essa é uma realidade nua e crua e estamos em plena zona urbana. Mas aqui começa o bairro operário. Bom, vamos fazer uma filmagem, porque estamos de passagem. Pessoal. Gô, vamos. As camadas de lá fora, vamosева-se a aturimão. Mas quobeiro, vamos w perder. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos! Vamos. Vamos glorificá-nos. Vamos, vá-na-nos, vamos, vamos. Sim, é mesmo na capital. Sim pessoal, já fizemos uma viagem. Essa é a condição de muitos bairros. Sim pessoal, já fizemos uma viagem. Sim pessoal, já fizemos uma viagem. Sim pessoal, já fizemos uma viagem. 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 Mas eu sei que vocês vão interagir Bom Amanhã vamos fazer um vídeo especial Sobre este bairro Hoje terminamos aqui, pessoal Até já